A CIDADE NO BRASIL 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 O país e o céu Nós chamamos Deus, Tu és sempre Deus Soberano Deus Tu me soube os nomes Deus, Tu és sempre Deus Soberano Deus Tu me soube os nomes Santo, puro, verdadeiro Salvador e Redentor És o meu herói, és o meu maior És aquele que por mim venceu Santo, puro, verdadeiro Rei de todos e Senhor Jeovaneci, Cristo é o meu Santo, puro, verdadeiro Salvador e Redentor És o meu herói, és o meu maior És aquele que por mim venceu Santo, puro, verdadeiro Santo, puro, verdadeiro Santo, puro, verdadeiro Santo, puro, verdadeiro Cristo é o meu Amor, alegre Amor, alegre Amor, alegre Amor, alegre Amor, alegre Legenda Adriana Zanotto